Música Olá galera, aqui é Ken Fawio e galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ galera, eu peço logo esse vídeo vocês deixem Se vocês gostem de Dragon Ball FighterZ e se inscrevam no canal para dar se ela for sempre Galera, hoje estamos aqui, vamos prosseguir então para a primeira batalha de hoje Vamos lá então né, antes está difícil os personagens mais apelantes eu já joguei aqui Então vamos lá Sim Perfeito Vamos lá Vamos lá Uh, uh Oh Oh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perfeito Ainda bem que não me despedaçou né Tchau Explodiu Explodiu Explodido Explodido Oh Oh Minha Taninho Você voltou a vida em um excelente momento Vem então Você trabalha Cuidado 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 Se o Capitão Se o Capitão não fez pose Algo de muito errado está acontecendo aqui Algo de muito errado está acontecendo aqui Com o Capitão O Capitão Mini não faz pose não é o Capitão Mini O Galen te incorporou Ele me fala Já, já alinizado Meu Deus, eu tô chamando a equipe inteira dele Uh, não acredito que ele domou o frio assim A turminha é forte Vai lá, Natho, nunca te usei, então Lá Vai Que destrutivo, de novo Beleza, Capitão Menino disponível Vamos lá, galera A gente tente continuar Eu humildemente peço desculpas por desafiado, Sr. Friza Estava sendo manipulado, prometo não vai acontecer de novo Qual de arte seja a sua desculpa, não posso aceitar a minha insurreição entre meus homens Quanto estou disposto a deixar passar só dessa vez Pois preciso de guerreiros competentes Sr. Friza, o senhor está falando sério? Sim, mas em troca, espero que você me obedeça a ter seu dia Obrigado, Sr. Friza O senhor tem a minha palavra, não vou te decepcionar Não vou decepcionar nenhum O pior do Sr. Friza Me deu a chance de voltar ao seu exército Agora iremos expressar a nossa eterna alegria e gratidão na forma de uma dança Não precisa se preocupar Conte Zé, Sr. Friza Perdoe a pergunta, Sr. Friza Mas será que é mesmo bom eles voltarem E não estarem de volta normal? Parece que eles estavam melhor como estavam antes E tendo o que diz Mas o meu exército só interessa aos resultados É, talvez seria melhor mesmo Eu concordo com o Napa O próximo então, ó O céu é... Beleza Eu acho que era melhor ele ter continuado como... Como zumbi lá doido Porque... Vamos lá Perdoe pela demora, Sr. Friza As forças de vocês juntaram Aqui ó Tem altas expectativas quanto a você e as forças de mim Obrigado, Sr. Friza Sinceramente é uma verdadeira honra ser vindo de novo Devo fazer a dança da alegria pra mostrar como eu estou feliz? Se quiser posso até fazer uma forção especial da dança Ah, dança da alegria Legal ainda, a forção especial Mas não isso é desnecessário Vamos deixar a dança pra mais tarde Sim, como desejar Quando tudo acabar As forças de mim não fariam a dança Simplesmente esplendida para o Sr. Estou ansioso pela sua vez E tal, ó a cara do Friza Ouçam a nossa chance de impressionar o Sr. Friza Que era todos treinando até lá Pode contar conosco, Capitão de Niuro Dentro ou fora da batalha Temos que impressionar o Sr. Friza com nossos movimentos Ok, rapazes, agora que já decidimos isso Vamos mostrar ao inimigo o poder das forças de Niu Forças de Niu Avanche Sim, Sr. Queria que ele desse um jeito nessa personalidade exêntrica dele Ai, ai, tá sendo hilário Eu achei que ia ser muito séria Que é a arca do vilão Descapitão Niuro Tá hilário ele lá Bom, eu gosto de fazer essas palhaças Não podia esperar Mas tem outra coisa disso Ele gosta de fazer esse pose Niu, então Toma Toma, toma BOOM BOOM Uma, é uma motion lead Au Eita, eu tirei sempre queirei Eu já tirei com conta própria Tchau Meu Deus Explosãozinha de novo, né Explosãozinha básica do Fud Kuririn Eu tenho que fazer esse Fud Galera Tenho que fazer esse Fud Não Minha obrigação Minha obrigação é fazer ele explodir agora Não Meu objetivo de vida aqui Virou transformar o Kuririn em pó de novo Bom, tente explodir o Kuririn em pó Não Deus Por favor, não 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 Eu tenho que fazer ele explodir mais Valeu, acho que não é nada Vai Vai Toma Toma Frieza finalmente levou o 17 mais forte, o Nappa mais fraco que o Capitão Guiú. Não, não, não é possível, não é possível. Bom, Frieza destrói tudo, né? Então tem outra pessoa igualzinha a mim nesse mundo? É, que sinistro. A pessoa que criou esse inútil pretencioso não vai safar dessa. Depois de cuidar desse cara, eu vou caçar o criador dele e fazer ele desse rejá nunca ter nascido. Pensando bem, o fato dele ser meu clone pode deixar as coisas mais interessantes. Ah, hora de te mostrar a força do original. Beleza? Nappa, quer mostrar a força do original. Beleza, eu vou deixar ele, né? Direito dele. Isso. Sim? Vai lá, Nappa. No. Bloque. Perfeito. Vou chutar aqui abaixo. Ok. Agora. Vai. Boom. Guiante, olha. Guiante. Pode ser o Frieza mesmo. O Tato Frieza. Toma. Beleza? Lagartixa dourada. Não, lagartixa do nada caiu. Beleza, vai. Mata, eu escolhi você. Eu vou Timon agora. Um. Um. Ulf. Perfeito. Lutamos. Um Buu. Um Buu. Um clone do Buu. Deixa a gente não usar o Capitão Guinho Vou deixar a chance dele De estrear dessa vez Vamos pro céu Pra finalizar com chave de ouro Vamos até o céu Becha até o céu Beleza Árculo de Guerreiro Inimigo Capitulo 4 Filhos de Céu, a equipe perfeita Muito bem Agora temos o Capitão Guinho com a gente Eu diria que as coisas estão indo bem Senhor Frieza, você tem certeza que não tem Problema em deixar esse aproveitador Que rádio dele não se fala É claro que tem, eu odeio esse pensamento Mas eu preciso desse verbo pra usar todo o meu poder Considerando os perigos Se enfrentamos, deixar o verbo se alojar No meu corpo não parece tão Considerando tudo, eu gostaria de unir mais alguns peões Eles reviveram-se também Agora as coisas estão ficando mais interessantes Ei, que assunto você tem a tratar com o senhor Frieza? Meu nome é céu Eu adorei a participar se vocês fizerem mesmo Eu brinca O que? Comporte-se, Napa Logo você vai ver que vira lá Desperto sabe enquanto parar de latir Ah, senhor Napa, senhor Frieza te deu uma hora Os subordinados parecem bastante revoltados Mas acho que Frieza não passa de um tanto de batatas Ei, cuidado com essa língua Capitão Ninho, até você É melhor escutarmos que o inseto Inseto morto tenha de vir Senhor Frieza acabou de salvar sua vida, seu Tassi Ok, vamos logo com isso Onde está o ser que me reviveu e permitiu que uma alma estranha se aposasse totalmente no meu corpo? Não me estranha? Se quer dizer que eu fizer a mesma coisa com você, talvez ele planeje utilizar muito mais para a gente do que achava Quando você disse ela, então você sabe eu Mesmo se soubesse isso Quem disse que a gente tente te contar? Eu disse Primeiro você tem que te mostrar respeito Se pedir com carinho, eu pensarei no seu caso Um pedido tão incrivelmente banal Eu não estou nem aí para que você tenha Só me diga o que você sabe Olha, parece que esse cara é bem mais dentro do que eu tinha pensado Não é fofo? Mas não importa Vou ter que te ensinar do jeito mais difícil Ok Vamos com o seu Vamos com o seu Ele é mais forte De level Beleza Boom Toma Olha lá Minha fruta é bom Eu não esperava que o Dinho fosse o homem Sério Eu não esperava muito que o Capitão do Mundo Ufa Vai E ainda fez a posezinha A posezinha tem que fazer O Dinho tem que fazer Essa obrigação dele Se ele não faz É algo muito errado Está acontecendo This is the wall Ok A Dementia não foi nada Isso está bem diferente dos dados que eu tenho sobre você É como se de repente Você tivesse mudado a computação O que houve Frieza? Estou com a impressão de que tem outra energia dentro de você Está diferente de mim Como se tivesse sido possuído pela alma de outro Então nós estamos tão diferentes do que está dentro de você Ah, isso é o que está dentro de mim Tem uma espécie de alma artificial pré-programada Deve ser por isso que eu acho tão fácil controlá-la Porque eu vou se controlar a alma dentro de você Isso, isso mesmo De fato, foi tão fácil Que eu nem precisei me esforçar para expulsar Eu não sei quem está dentro de você agora Mas graças a essa alma Todo o seu poder está à sua disposição Estou certo Estou? A conexão com esse terratio certamente Foi que me permitiu acessar perto do meu poder Se bem que o meu verdadeiro poder é muito maior Interessante Então deve haver algum erro lógico A informação que eu tenho deve estar desatualizada Engraçado, que tal você vir trabalhar para mim? Sr. Frieza, se me permite dizer Eu não acho que seria bom trabalhar com essa criatura Eu concordo Não há como saber quando esse maluco irá distrair Nada disso importa O céu não trabalha para mim No entanto, vocês poderiam ser úteis para mim Ah, não importa se trabalhar em equipe Ao menos brinco Então tá Imagina que o trabalho de grupo traga alguns benefícios Mas se você se mostrar inútil Ou vier a me trair Seria obrigado a eliminar você Nada pessoal Hum Isso valeu para os dois lados Pois bem Temos um céu agora na equipe Opa Nossa, a coisa está ficando interessante agora Aconteceu alguma coisa Parece que o céu Vim juntar forças lá com o Frieza O quê? Nunca vi você assim antes Ah, então você pode ser surpreendido Espera, mas você é tão surpreendente Os dois céus estão incontroláveis Então deve ter sido só uma questão de verdade Mas você tem certeza que está tudo bem assim? Eles podem ser uma ameaça Não necessariamente o número 16 A única verdade ameaça é a alma dentro do Frieza A alma humana viva é a verdadeira razão do Frieza ter conseguido recuperar grande parte do Chico Estive observando e tentando descobrir porque logo o Mano terminou se conectando a ele Mas a conexão é muito perigosa para se eliminar Sem um jeito de peça Número 18 Você precisa derrotar o Frieza e o Céu Encare isso com o seu teste de conexão Claro, destruirei qualquer um que ficar no meu caminho É assim que eu gosto de vê-la Estou ansiosa para ver você assim Enquanto isso, número 16 Você precisa preparar um lanche para quando ela voltar Entende? Ok, acho que é hora de ir a caça Peraí O que a número 18 está fazendo ali? Onde é muito errado está acontecendo Não buguei Estou muito bugado Muito bugado Nada para se retirar do exército Bota um céu aí para substituir Beleza, massa Bom galera, então de novo Ficando por aqui Espero que tenham gostado da minha inscrição Desse like Favorito ou compartilhe com seus familiares Amigos, colegas Tudo o que você acha Que vai gostar do nosso canal E do nosso site Se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora, se você ainda está inscrito Mas não esquece Amigos, bisnóis Basta você clicar no sininho Aqui está lá Do botão Inscrito na página Assim, se vira o aviso Quando saírem os vídeos Novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau